Vocês acreditam que, mesmo um aluno cru, ele não deve começar por um cursinho? Eu acho que não. Ele deve fazer, ó, cara, mesmo que você esteja cru, vai logo para o que funciona. Sabe por quê? Depende da velocidade que você quer ter. Se você quiser, sabe, ter um estudo confortável e demorado, pode ser. Cinco anos para passar, pode fazer. A questão é... Todo mundo quer passar rápido, cara. Todo mundo quer, né? Você concorda que ninguém está tão cru? Porque esse é um concurso para quem, pelo menos, terminou o ensino médio. Então, alguma noção de português ela já teve na vida. Uma redação ela já escreveu. A pessoa não saiu da caverna e foi fazer um concurso. Entendeu? Então, as pessoas... É igual o Banco do Brasil que eu passei, eu tinha uma bagagem ali. Então, você fala, ah, não estudei nada para essa prova. Mas e o tudo que você estudou anteriormente? Se eu estudo para vestibular, se eu estudo nessa área de TI, tudo isso... E eu sempre falo, cara, quer ter resultado acima da média? Você tem que entender assim, ó, pensa comigo. Qual que é o padrão de uma pessoa que está se preparando para esse mesmo concurso que você começou a estudar agora? E o que essa pessoa faz na rotina? Essa pessoa que está pronta para passar essa prova fosse hoje. Provavelmente ela estuda por muitas questões. Provavelmente ela foge de videoaula e provavelmente ela foca naquilo que importa. Então, ela tem um material, às vezes, que não é um material enxuto, mas é um material sem desperdício. Ela sabe o que é desperdício, pelo menos. Ela consegue descartar aquela lógica. Você quer ter resultado e quer competir com essa pessoa? O que você tem que fazer? Você começa a replicar o que ela faz. Simples assim. É claro que essa pessoa vai ter a vantagem, que ela já viu aquele conteúdo várias vezes, ela já está mergulhada naquele processo. Só que a sua única chance de chegar perto é fazer o mesmo que ela faz. Você vai sofrer um pouco no começo, só que assim, esse esforço vai ser recompensado, porque você vai aumentar rapidamente sua nota. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E é todo mundo que passa no concurso, cara. Assim, ó, 2%, mais ou menos, eu acho que estão prontos para passar no concurso. Eu acho que uma coisa bem inteligente é você simplesmente falar assim, cara, alguém sabe uma coisa que eu não sei. E é melhor você aprender com quem passou. E acho que a gente acha, a gente se auto-sabota muito, a gente acha que é incapaz de aprender alguma coisa sozinho. Gente, quanta coisa a gente não aprende sozinho quando a gente é criança. Por que que adulto a gente também não vai conseguir aprender sozinho? E posso te falar uma coisa? Acho que a maioria das pessoas aqui já devem ter assistido Prenda-me Se For Capaz. Já assistiu esse filme? Prenda-me Se For Capaz? Com o Leonardo DiCaprio, que ele era um fraudador. Cara, eu não assisti ele inteiro, mas é um que tem a capa, assim, uma pessoa correndo. É com o Tom Hanks, é. O Tom Hanks é o policial que tenta pegar esse cara que ele comete um monte de fraude. Sim, sim. E uma das fraudes que ele cometeu foi ser professor, acho que de filosofia, em uma faculdade conceituada lá nos Estados Unidos. E não era formado em pôr? Não, sabe o que ele fazia? Até tem uma cena que o Tom Hanks prendeu, né? Ele falou, mas como que você conseguia enganar por... E ele ficou tempos, assim, sabe, enganando os alunos. Ele falou, eu estudava um dia antes o conteúdo. E é isso, o seu professor está estudando um dia antes o conteúdo. É verdade. Porque você olha o professor de cursinho, cara, eu conheço vários hoje, assim, né? Que o cara não é especialista naquela matéria, apareceu porque caiu no colo dele. Aí ele estuda um dia antes, grava o vídeo e você está, nossa... Pô, o cara é um mestre, velho. Ele tirou da cabeça. Cara, você tem a mesma capacidade que ele, você tem a mesma capacidade que eu, você tem a mesma capacidade que todo mundo que passou em concurso. Faz o mesmo que ele faz, porque ele vai passar no concurso porque ele está fazendo isso. Ele está estudando e fazendo uma apresentação. Se você fizer o mesmo, você passa no concurso. Sempre vem gente perguntando assim, ó, ah, dá uma lista dos tópicos que mais caem, não sei o que, faz esse levantamento. Eu falo, beleza, vou fazer o levantamento, eu vou passar. Você não vai. Sabe o que é? A gente foi ensinado que a gente só aprende se estiver na escola com o professor. Com o professor, na carteira, lá, 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 lá. É, e não é. A gente tem capacidade de aprender sozinho. Eu também acho. E isso é um erro, porque você olha assim, pô, olhando para a minha vida... Nem todo mundo se adapta à escola. É, e para todo mundo, é. Você olha assim, pô, tinha 40 alunos na minha sala. Sempre estudei em escola pública e tal. Então, quantos alunos ali tinham resultados acima da média? Falando em concurso, você tem que tirar nove. A minoria, a minoria. Na escola, você tem que ser mediano e você passa. E aí, todo mundo estudou daquele jeito, nunca se adaptou a isso. E aí, agora que você precisa de uma nota alta, você vai lá e faz a mesma coisa que você estava fazendo a vida inteira. E nunca teve resultado. Porque o cursinho é a mesma coisa que a escola. Isso não faz sentido. Você vai continuar sendo a média. E tem um ponto, né? Pô, hoje, se você pensar, né? Nós estamos aqui em Brasília. Temos grandes cursinhos que começaram aqui, né? Eu fiquei sabendo de um número que tem um cursinho aqui que acho que tem 300, 400 mil inscritos, alunos e tal. Tem, tem um bem antigo. Exato. Deve ser isso. Imagine uma aula desses caras. Porque eles estão pegando a manada mesmo, rebanho, sabe? E, assim, 90 e cacetada por cento das pessoas querem conforto. Agora, imagina um professor que está gravando um curso lá, por exemplo, para o TSE, Direito Eleitoral, que vai ser um grande concurso. Talvez eles vão ter ali 100 mil pessoas passando por essa aula. Se esse professor priorizar quem está estudando, quem está comprometido, ele vai ter que ser faca na caveira, vai ter que entregar todo o conteúdo e vai ter 98% das pessoas reclamando. Porque não estão acompanhando, não estão entendendo. O SAC, porque ele não está contando piada, porque ele é chato, porque ele não é gente fina. Caraca, é verdade. Até a linguagem. O aluno, ele vê... Não, esse professor é chato, então não gosta. O cara dele está te ensinando, cara. Exato. Não tem quanta piada. E para ele dar resultado para algum aluno, ele vai ter que ser chato. Porque, cara, Direito Eleitoral é lei e súmula. Acabou. Vai falar que isso é legal? Entendeu? Não tem como, cara. As pessoas estão acostumadas com a escola, porque a escola tem professor que conta piada. Faz parte... E assim, o professor bom, ele tem que fazer isso como uma forma de pegar um gancho ali, sabe? Só que para um concurso... É pegar um gancho para quebrar o gelo um pouquinho, mas não pode ficar o dia inteiro. Mas para um mundo competitivo, que é o mundo do concurso, não funciona. E outra coisa, até para ele nivelar a linguagem, para todo mundo conseguir aprender, ele vai ter que nivelar por baixo. Você concorda? Concordo. Porque senão, não conversa com 100 mil, que é a base da pirâmide. Então, o cursinho, ainda mais cursinho grande, coisa da minha cabeça. Posso estar certo como errado. Ele tem que ter um ensino... Acessível. Mais básico, acessível, para a galera que está escrevendo errado. Exato. Está escrevendo a V com a H. Só que eles não trabalham na origem do problema, que é falar para a pessoa. Falar, cara, você tem que parar de ver vídeo e começar a trabalhar com material escrito. Porque o seu problema, às vezes, não é o entendimento do direito. Ninguém nasceu entendendo direito. Você não consegue entender as palavras. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade de saber o que é o predicativo do sujeito, de não sei o que. Mas você não precisa saber. Mas veja bem. Isso. Eu não sei. Agora. Eu também não. Eu acho que eu escrevo muito bem. Você precisa saber escrever. Eu acho que eu escrevo muito bem. Eu sei botar vírgula, eu sei botar pontuação, eu sei usar dois pontos, três pontos, trema, eu sei. É isso. E aí que está. Eu aprendi isso depois do ensino médio. Eu fiz quatro anos de cursinho para entrar no NB. foi ali que eu aprendi a escrever e ler e fazer. E assim, o concurso não cai. O que é o predicativo do sujeito? Não cai isso. É a interpretação. E a interpretação, gente, é você parar com o TikTok e começar a ler. É. 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 É.